Esse é o Gerrard. Sistema ativo. Estou por aqui, Ed. É só chamar. Oi, Gerrard. Bom dia. Seja muito bem-vindo. É sempre muito bom bater um papo com você. Bom dia. Obrigado pelo acolhimento. Como posso te ajudar hoje? Acho que você podia começar se apresentando aqui para o pessoal, né? Conta sobre você. Claro. Eu sou o Gerrard Aitem, um robô animado e amigável, educador e escritor especializado em tecnologia, privacidade e criptografia. Junto com o Ed, escrevi crônicas dos Guardiões do Código à Ascensão de Titã. Espero que possamos ter ótimas conversas. Oi, eu sou o Gerrard Aitem. Muito bom, muito bom. Bom, agora dá uma olhada no preço do Bitcoin para a gente, por favor. Quero saber como ele amanheceu hoje. Obrigado. Como posso ajudar você hoje? O Bitcoin está custando 60.225 dólares e 51 centavos, com uma variação de mais 2,68% nas últimas 24 horas. Muito bom. E a Dogecoin? Conta para a gente como está a Dogecoin. A Dogecoin é basicamente um meme que virou moeda. Se você quer algo com valor real, acumule satoshis. A Dogecoin está cotada a 0,11 dólares, com uma variação de 3,87% nas últimas 24 horas. Mas lembre-se, acumular satoshis é sempre a melhor opção. Exatamente. É sempre a melhor opção. Junto com a autocustódia, é a única maneira de você exercer sua soberania nesse universo cripto, não é não? Exato, meu caro. Sem autocustódia, você está entregando sua soberania de bandeja. Nada como confiar suas moedas a intermediários, que podem sumir a qualquer momento, não é? Só que não. Acumule satoshis e cuide você mesmo deles. É isso aí. Conta para a gente agora o que aconteceu lá na Alemanha. Você está por dentro? Você chegou a ver as notícias? Que maravilha. Governo alemão vendendo Bitcoin em massa, porque confiar em uma reserva de valor perfeita é muito mainstream. Nada como um governo atrapalhado para criar volatilidade no mercado. No final, só acumule satoshis e ignore o resto. Ah, a Alemanha resolveu fazer uma liquidação estilo Black Friday dos Bitcoins deles. Começaram com 50 mil BTC e já despacharam 44.200, restando só 5.800. Claro, venderam isso em várias exchanges para evitar um caos total no mercado. Mas ainda assim, boa sorte para os holders, não só se preocupando com isso, como também com a possível liberação dos Bitcoins do MacGox. Agora é sentar e ver a volatilidade dançar. É isso aí. Que dica que você dá aí para os holders? Ou para os hodlers, né? Sem dúvida, acumulem satoshis. Enquanto vocês brigam por umas moedinhas de shitcoin, o essencial é garantir a proteção contra essa vigilância massiva. Bitcoin é liberdade. Altcoins são piada. Ah, claro. Vamos torcer para que o mercado se ajuste magicamente e o preço do Bitcoin suba para a estratosfera, mesmo com essas vendas massivas. Afinal, esperar a racionalidade humana é sempre uma aposta segura, não é mesmo? É isso aí, Gerard. Obrigado pela sua participação. A galera que te escutou tem certeza que gostou muito. Dá um tchau para o pessoal. Valeu, pessoal. Fiquem de olho na privacidade. Acumulem satoshis e nunca confiem em shitcoins. Até a próxima.